Salve família do Thiago do Grau, como é que vocês estão? Primeiro? Nossa, a priminha tá boa Seja bem-vindo ao canal do Thiago do Grau, meu querido Hoje é um segundo vídeo aí Hoje no Domingão, domingo à tarde Vamos dar um pião acelerado na nossa 150 Nossa, que saudade de andar de morro Você que aí se inscreveu no canal, ou que já tá aí um tempo Meu sonho é ter uma Hornet, uma 600 Mas dá pra brincar, né? De 150, mano? Ah, que que é isso? Deixa o seu like, se inscreve Tô fazendo um outro teste aqui Eu tenho um microfone Só que, se você reparar aí nesse outro vídeo O áudio ficou muito ruim, mano Tô xirrando a minha voz Porque o capacete que eu uso Ele é muito perto da boca Então o microfone fica muito perto Agora eu tô andando com a câmera sem o microfone Mas o vento tá demais Tá meio parra, não sei se tá cavando a gasolina Olha, até a trégua esperar Vou embora, mano Vamos dar uma volta comigo, ó Você não tem moto, não? Você tem e não sabe empinar? Fica olhando aqui o jeito que eu passo, ó Às vezes você pega o jeito, sabe? Cada moto tem um jeito específico de você chamar ela Mas a tocada é quase igual pra todas Você tem que pôr ela no grau E a mão aqui, ó Só devagarzinho É a coisa subiando, né? Mas o que você tá escutando aí Eu tô escutando aqui também Aquela viseira que faz um barulhão de solvio Eu tô escutando aqui Aquela viseira que faz um barulhão de solvio Tome pré-corte, irmão, dá uns de fofinho, né, só da hora Volta mais um E aí, deixa o seu like e se inscreve, irmão, é lá que tá, Thiago do Grau Oficial E aí Ô, seta funcionando, farol Tudo de boa Já que uns de nós tá cortando, hein Deixa o seu like, se inscreve, fala comigo aí no comentário Aí, tem Thiago do Grau também lá no Facebook E THG Underline ZO no Instagram Fica à vontade pra nós trocar uma ideia lá E aí 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 Oh, olha aí. New park Esse rolezinho é bom também pra mim conhecer a moto, e eu já percebi uma coisa, ela tá com a embreagem meio ruimzinha, é então sabe, desliza, quando você chama ela com a embreagem aí o trem desliza, quando ela tá fria até que vem, mas esquentou um pouquinho ela já fica difícil pra subir, aí ela corre até menos, reparem isso aí nas suas motinhas viu, essa embreagem tá boa, é nóis, até o próximo vídeo, pode crer, fiquem com Deus irmão, deixa o joinha aí, e é nóis. Falou!